A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 48 a 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três, ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra sogra. Caríssimo irmão, caríssima irmã, todas as vezes que uma pessoa escolhe o caminho do bem, o caminho da verdade, necessariamente vão acontecer contraposições, reações negativas, muitas vezes perseguições, outras tantas acontecerão também calúnias. escolher o bem, procurar fazer o que é certo, é claro que vai, vamos dizer assim, mexer com o inferno e o inferno vai reagir tentando as pessoas para também virem ao encontro e contra aquela pessoa que está fazendo o bem. Esse texto do Evangelho é muito realista, porque Jesus veio para trazer um fogo à terra que muda tudo, que transforma tudo e Ele não veio para simplesmente pacificar no sentido negativo as pessoas, Ele veio trazer a paz e a paz é a sua pessoa, a paz é Ele mesmo e aí Nosso Senhor passa pelo batismo, chamamos assim da morte, para chegar à ressurreição e quando fomos batizados, fomos mergulhados nesta morte e na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para viver uma vida nova, para sermos também radicais na busca do bem, para sermos pessoas que queremos fazer o que é certo, as opções estão à nossa disposição e é necessário que cada um de nós saiba fazer escolhas coerentes, sérias, dignas e assim viver na igreja, ajudando a fazer o reino de Deus crescer. É a palavra de vida eterna.